Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Saitama vs Garou, realidade afetada. One Punch Man, episódio 168. No caso, é capítulo, né? Na verdade. Bora dar sequência aí nessa luta maravilhosa que está acontecendo lá fora, lá no universo. Ainda bem que está acontecendo lá perto de Saturno, que se acontecesse aqui, a gente estava lascado. Ou não, né? Porque eu sou agente negão, caralho. Bora ver qual vai ser o desfecho aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reis da Black Shark tá ali. Pra você pegar e beijar à vontade, continue sentadinho me dando minhas realizações. E você já sabe, inscreva no canal. Vai nadar com o tubarão, caralho. Vem brincar comigo, vem. Sem uma ação, sem demora. Bora pro que interessa. Direto, para o reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá. Alexandre Nária. Tá. Galera, saiu o capítulo novo de One Punch Man e eu traduzi do coreano como sempre. Então, caso tenha erros aqui, eu peço desculpas de antemão. Caso tenha algo importante, fique ligado aí na aba dos comentários, que a galera vai estar corrigindo caso eu tenha cometido algum equívoco. Bele, bele, bele. Eu adianto pra vocês que esse capítulo foi brutal. Então, peguem a pipoca de vocês e vem comigo. O capítulo começa mostrando o resultado de Garou e Saitama se acertando com um soco sério. Após isso, Saitama era jogado pra trás e Garou já emendava outro soco. Só que agora ele abria um portal na frente de Saitama e golpeava. Mas rapidamente, o careca se reposicionava e devolvia um contra-golpe no portal. Seu soco saía em cheio em Garou. Só que enquanto o arauto de God era jogado pra trás, rapidamente ele abria um portal, aparecia atrás de Saitama e chutava. Mas no mesmo instante, o careca golpeava. Ambos se acertavam ali. Mas claramente, Garou quem levava o prejuízo. Porém, galera, ele não parava. Outro portal era aberto. Ele aparecia em cima golpeando, mas era esquivado. Quando o Garou se dava conta, Saitama estava em cima dele, saltando numa rocha numa velocidade colossal. O careca disparava e, num instante, ele estava acertando a nuca de Garou. O arauto de God ficava destruído no solo e Saitama questionava. O que houve com seus truques? Vamos lá, me copie novamente. É só isso que você tem pra oferecer? Enquanto isso, Saitama se levantava de uma forma extremamente imponente. E aqui, galera, vamos combinar. O Saitama levantando o puto é algo realmente sinistro. Porém, diferente da gente que fica com medo do Saitama, o Garou insistia. Ele se levantava e pensava. Que estranho. Eu deveria ter contornado a nossa diferença. Estou copiando seus golpes mais pesados. Mas por que eu não estou conseguindo alcançá-lo? Não, eu não vou aceitar isso. Garou contra-golpeava o estômago de Saitama, mas num instante, um gancho do careca chegava. E Garou pensava. Do que você é feito? E nessa hora, galera, enquanto era golpeado sem parar, um gráfico de evolução começava a ser mostrado. Quando Garou começava a chegar perto do nível de Saitama, era como se esse nível não estivesse mais lá. Em alguns momentos, esse nível subia de forma colossal. E Garou pensava. Espera aí. Como que isso aqui é possível? É como se Saitama continuasse? Cara, eu ouvi uma parada assim. Eu não lembro. Eu acho que foi em Nerd, se eu não estou enganado. Que de fato, o Saitama tem aquela questão do limitador dele, do limitador de poder dele, no caso, que foi quebrado. Então, ele meio que o poder dele sempre aumenta, tá ligado? Ele não tem limite em relação a isso. E eu também tinha visto uma outra análise que ele chegou a fazer também. Que é uma... Eu não lembro qual foi o capítulo também, se deu do mangá, com certeza. Que aquele Dr. Genos manda o Saitama lá pra uma sala que ele consegue copiar o Saitama, no caso, né? É meio que fazer uma cópia perfeita do Saitama, tá ligado? E bota o Saitama pra lutar contra o Saitama nessa simulação. Uma parada assim, é que eu não estou lembrado. Já tem um tempo que eu vi esse vídeo. Mas é algo do tipo. E o Saitama original venceu de boa aça o Saitama cópia, com um soco só. E aí ele estava explicando ali que o Dr. Genos, no caso, conseguiu copiar o Saitama. Mas só que aquele Saitama copiado ali, ele estava simplesmente com aquele poder daquele momento ali que o Saitama estava naquela hora que foi copiado. Uma parada assim que eu entendi. Só que aquele Saitama cópia, ele não tem a mesma capacidade do Saitama original. Que tem o seu limitador quebrado de ter o seu nível sempre elevado. Uma parada assim. Então por isso que ele conseguiu vencer a cópia dele. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu aqui com essa luta. Com ele aqui. No caso, com o Garou. Ele conseguiu copiar o Saitama. Beleza. Mas ele não copiou o fato do Saitama ter quebrado o limitador de força dele. É uma parada assim. Eu acredito que seja isso. Vamos ver. Caraca. Olha. Olha. Caraca. Mesmo aqueles que conheciam e conseguiam enxergar o nível de Saitama Agora, tal nível já não pode mais ser comparado Aquela distância que todos conheciam foi ampliada de forma drástica E quando era atacado, galera, Saitama nem dava a mínima Ele dizia, droga, minhas roupas foram explodidas e tá muito frio aqui Nessa hora, frustrado com aquela situação, Garou abria um portal e aparecia golpeando Porém, era inútil, tal golpe era apagado como se não fosse nada E de repente, o frio que Saitama sentia dava origem a uma vontade de espirrar E Garou pensava, então essa é a força de Saitama? Uma força que ninguém pode medir? E de repente, galera, o espirro chegava Garou se esquivava a tempo, mas os estilhaços da lua de Júpiter Começavam a se abrir Tudo aquilo com a potência do espirro Em seguida, o planeta à frente era o alvo Júpiter, um gigante gasoso Com sua atmosfera lotada de gases De repente, com o espirro de Saitama, recebia o absurdo A pressão daquele espirro atingia o planeta Os gases da metade de Júpiter eram dissipados com um espirro, galera Pessoal, só um pequeno adendo aqui Júpiter é o maior planeta do sistema solar O Saitama causou esse colapso no planeta com um espirro Esse feito é tão cavalar que a gente pode afirmar com sobras O espirro de Saitama nesse arco está muito além do seu soco sério lá na saga do Boros Olha que diferença de poder brutal Bom, vamos voltar pro manga Garou via aquilo assustado e de repente O espirro de Saitama começava a jogá-los pra longe Fulgando pelo universo E Garou pensava Que loucura é essa? Esse cara é um monstro? Isso tá acontecendo mesmo? Esse cara é uma criatura que não pode ser solta na terra Ele sorria e continuava Mas isso vale pra mim também Garou olhava pro lado e percebia uma coisa Ele dizia Espera aí, o que é aquilo ali? É o sol? Que sorte que eu tenho Eu só preciso jogar ele ali dentro com o meu portal E voando pelo universo, galera De repente, a terra, a lua e ao fundo o sol começavam a se aproximar rapidamente Até que Garou golpeava, mandava Saitama pra um portal e dizia Adeus Em seguida, o arauto de Gode abria outro portal Aparecia na frente da terra e começava a comemorar Ele havia conseguido Mas ao se dar conta, galera Saitama estava atrás dele, dizendo Que técnica conveniente que você tem aí Garou pensava Como isso aconteceu? Ele voou na direção oposta na qual eu joguei ele? Saitama se preparava pra golpear e dizia Quando eu fiquei com frio, acabei me segurando um pouco Mas desde que eu vi aquela luz, eu me assustei E galera, nessa hora, o Garou abria um portal pra fugir E Saitama soltava um peido pra ir atrás de seu oponente O Garou via ele chegando e pensava Eu segui o fruto de todas as coisas sem parar Mas ao pensar isso, galera, já era tarde demais Saitama golpeava o seu rosto e já descia pra terra Eles coletiam no solo e o careco olhava seu oponente Aos poucos, a armadura de Garou se deteriorava Em seguida, Saitama olhava pro ambiente e dizia Aqui é exatamente onde nós estávamos no começo Você apontou pra cá? Saitama tirava seu punho de Garou E o arauto de Gode dizia Qual é o seu problema? Vamos, me mata de uma vez Saitama se virava e dizia Você e o King podem trocar de roupa rapidamente Comparado a vocês, eu fico aborrecido com minha falta de aptidão Saiba que eu só sou um herói aqui Porque foi a vontade do garotinho que pediu pra mim te parar sem te matar Garou observava Saitama dizendo aquilo Olhava pro lado e via Tario, morto Ele começava a correr desesperado E galera, aqui, prestem bastante atenção O Saitama apontava pro outro lado e dizia Mas Garou, o que você está dizendo? O garoto está daquele lado ali Porém, Garou não se importava com o que era dito Chorando, ele ia pra outra direção e dizia Por que isso foi acontecer? Por que eu não fiquei do seu lado? Ele tropeçava com o seu coração partido por causa da sua perda E olhando pro nada, ele continuava Isso que eu estou vendo é um futuro assustador Saitama dizia Garou, você está estranho desde que aquilo apareceu no céu Por acaso aconteceu algo com você? Garou respondia que sim Mas o culpado disso tudo era seu coração fraco E ele continuava Que história engraçada Enquanto eu não puder te derrotar Eu não posso ser o mal absoluto O pior de tudo é que um herói me derrotou Se você tivesse ao menos me matado com uma justiça distorcida Eu teria morrido como um mal absoluto Mas você não quis fazer isso Cumpriu sua promessa Eu queria mudar o mundo Mas a pessoa que eu queria salvar de fato Está desse jeito por minha causa Saitama ficava sério e perguntava Então você quer salvá-lo? Então me diga, o que você está esperando? Garou pensava O que eu estou esperando? Ele olhava para Saitama parado na sua frente Ele olhava para o núcleo de Genos na mão do seu oponente e concluía Então você também perdeu alguém importante E Saitama começava a dizer Um humano com sua força não pode existir com uma mente normal Porém, o que você vai fazer daqui em diante é o que importa de verdade Garou se chocava com aquelas palavras de perdão Se sentava desolado e dizia para Saitama Eu tenho um pedido para te fazer Um tempo se passava e o careca perguntava Copiar o que? Você quer que eu imite seus movimentos de artes marciais? E Garou respondia Se você puder ir mais alto e conseguir copiar meu fluxo A partir daí, passarei a ser o maior e o último mal entendido da história Meu punho perfeito, que eu imaginei Não foi capaz de te alcançar no final das contas Saitama olhava aquele papo e dizia Olha, muito obrigado, mas eu não estou interessado Porém, galera, Garou continuava Você precisa me copiar agora Ele olhava a sério para Saitama e o careca entendia que não tinha brincadeira ali E Saitama dizia Certo, então eu devo tentar te copiar Garou começava a se movimentar e Saitama copiava seus movimentos Garou deformava a realidade nos seus punhos e dizia Eu acredito que você possa roubar o poder de God sem pedir E você pode fazer isso sem tocar na sua mão A voz de God ecoava Ele dizia Cale-se Eu irei confiscar o seu poder Saitama olhava para cima e de repente o poder de God engarou Começava a ser tomado Se God deu, God tira Poeira começava a ser erguida e voava em Saitama Ele se distraía, mas Garou chamava sua atenção Saitama precisava ter foco agora O careca olhava a sério e de repente um milagre começava a acontecer Anjos imaginavam seu próprio universo do jeito que era De repente, eles se conectavam de corpo e alma As partículas de Garou começavam a trabalhar moldando a realidade Suas partículas começavam a se mover na direção oposta que God mandava E assim, de uma a uma, elas começavam a copiar os movimentos umas das outras Em seguida, veio as de Saitama e começou a fazer o mesmo Garou o chamava e Saitama era puxado O arauto de God dizia Saitama, você consegue A realidade começava a ser deformada em volta de Saitama Garou gritava pra ele O futuro é sinistro Então, faça alguma coisa O poder de Garou era confiscado e ele morria Pelo menos naquela linha temporal Porque Saitama começou a voltar no tempo graças a Garou Ele usou todo o seu poder divino em um último ato de bondade Saitama olhava pro lado Via as lembranças de seu oponente e dizia De fato, suas artes marciais é algo incrível, Garou Ele olhava pra outro lado e via Garou dizendo no passado Eu serei um futuro sinistro Um desastre de nível Deus Saitama olhava aquela lembrança e dizia Será que é assim que eu devo fazer? Ele pegava aquele momento e de repente Garou estava no momento em que ele apareceu na frente dos heróis Onde ele prometia limpá-los e se tornar um mal absoluto Ele olhava pro céu adorando aquele poder que ele tinha acabado de receber E de repente o soco de Saitama chegava na sua cara O Garou do futuro deu sua vida pra voltar no passado e moldar tudo do jeito certo O Sam que acertava o seu eu do passado Era aquele que alcançou um crescimento anormal na lua de Júpiter Assim, a realidade foi moldada do jeito que precisava ser E antes dele se dar conta, tudo havia sido concluído Os heróis vinham aquilo de longe E um deles, em especial, notava que era o seu professor quem finalizou aquele vilão Era Genos, ele estava vivo naquela realidade Garou explodia no chão e de repente algo estranho começava a acontecer com ele Era como se Garou tivesse acordado de algo O poder que habitava nele começava a sair De pouco a pouco, sua força ia embora Um brilho se formava e nessa hora, galera O Saitama do passado e o do futuro eram puxados um para o outro E eles se fundiam Ele olhava de um lado pro outro Não entendia muito bem o que estava acontecendo ali Porém, ele só sabia que foi atingido por aquela explosão de Garou Ele olhava pra baixo Via o núcleo de Genos em sua mão E tomava um susto Em seguida, ele tomava outro susto Ele notava que a sua roupa estava rasgada Bem nas suas partes íntimas No instante, pessoal, o Genos já chegava dando uma cabeçada nele Porque ele estava pelado ali Porém, ele já se desculpava A questão é que ele não poderia ficar daquela forma Ajoelhado, Saitama ia até o seu amigo e dizia Caraca, mano Mano, você tá vivo, Genos? Que bom! E o capítulo se encerra aqui, galera Mano, surreal, mano Que capítulo bacana, galera Eu espero ter conseguido traduzir tudo certinho pra vocês Nossa! Tinha bastante coisa confusa Porém, eu fui pegando um pouquinho daqui e um pouquinho dali Até que eu consegui finalizar esse vídeo Se vocês curtiram, contem o seu like Que se inscrevam no canal E é isso aí, meus amigos Um abraço Fiquem com Deus E tamo junto Mano Que surreal esse capítulo, cara Na moral Mano Cara, eu não consegui ficar com outra expressão, mano A não ser de surpresa, cara Esse capítulo foi bravo demais, cara Esse... Mano Esse cara Ele é sinistro, bicho Na moral, mano Mano Esse Yusuke Murata, mano Mano, eu veio aqui Eu tive que pegar aqui Porque a gente tinha esquecido Me deu um branco aqui no nome do autor Porque, mano, esse cara é demais, cara Na moral, cada capítulo Ele consegue fazer uma coisa maravilhosa No One Punch, mano Tá ligado? Mano, surreal Eu não imaginava Eu não esperava esse final Sério mesmo Eu não esperava E, mano, o espírito do Saitama, cara Conseguiu Tipo Acabou com Júpiter, mano Praticamente Acabou com Júpiter Se ele faz isso aqui na Terra Ele destrói a Terra Porque Júpiter é muito maior do que a Terra Tá ligado? Muito, mas muito maior mesmo Cara É surreal, mano Tô muito contente com esse episódio Com esse... Com esse resultado até, né Esse resultado Cara, eu fico imaginando isso daí No anime, cara O trabalho que os animadores vão ter Pra animar isso daí Eu acho que vai demorar um pouco, mano Na moral Quer dizer, às vezes é verdade Não sei Deve demorar pra poder chegar em animação Mas quando chegar Eu vou ver com certeza Com gosto, mano Na moral É isso, gente Eu vou ficando por aqui O link na descrição Tá aí Do Sociedade Z Bora dar uma moral pro cara lá Tá bom? Gostei pra caralho Essa narração do Sociedade Z Como sempre Tá de parabéns Eu gosto pra caramba Do canal desse cara A forma dele falar De se expressar é muito boa E... Tá de parabéns aí Como sempre O trabalho que ele deve ter tido Também de traduzir Do coreano Eu pensei que ele tava traduzindo Do japonês Mas enfim É o coreano E deve ser tão difícil quanto Mano Tá de parabéns Seu trampo aí, cara E sucesso pra você Gente, eu vou ficando por aqui Tamo junto Só aguardem mais vídeos Vou aguardar os outros capítulos Que ele vai trazer Acredito eu, tá? Só aguardem que ele esteja trazendo Outros vídeos também pra vocês Dele ou de outros canais Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau